Eu passei o último mês sofrendo muito com o iPhone 15 Pro Max E eu vou contar pra vocês a minha opinião sobre esse Que é um dos melhores celulares do mercado de longe Com certeza isso é incontestável Mas simplesmente não é pra mim E por isso eu estou voltando para o meu Samsung Galaxy S24 Ultra Claro que ele não é um celular ruim Claro que muita das coisas que eu falo é pra conseguir viver like em cima de fanboy de iPhone E também dos haters de iPhone e fãs de Android que estão aqui no meu canal Mas gente, esse cara aqui é muito bom Mas ele tem muitas coisas que não me agradam tanto quanto o S24 Ultra Então assim, estou comparando com um dos melhores celulares do mercado Um dos melhores celulares que eu já usei Então não é assim Ah, é melhor comprar um S22 com o iPhone 15 Pro Max? É claro que não É melhor comprar um Xiaomi Poco X6 Pro? É claro que não É um celular ultra top, ultra flagship Uma das melhores câmeras do mercado Mas não é a melhor na minha opinião Dá uma bagunçada Principalmente no balanço de branco No tom de pele Me deixa muito amarelo Faz todo mundo virar Donald Trump Ou latino naqueles filmes que passa pro México Fica tudo amarelo, tá ligado? Então tem algumas coisas que me irritam E principalmente o iOS O iOS me irrita muito Esse vídeo aqui, por exemplo, estou gravando com o S23 FE Não é melhor que o iPhone 15 Pro Max É uma qualidade aceitável E que acerta mais o meu tom de pele Do que o iPhone E não tá tão ruim assim Essa gravação no modo retrato Do Galaxy S23 FE Claro que a do iPhone é melhor Mesmo nesse cenário com a luz toda acesa Eu não gosto do iPhone quando eu apago A luz aqui do fundo Que daí Esse lado escuro Ele tenta amarelar demais Eu não gosto disso Mas o S23 FE também não é tão top Então eu prefiro acender aqui E daí nesse cenário o iPhone vai legal A tela dele é de 6.7 polegadas E mesmo assim ele é o celular menos confortável de segurar Que eu já usei Porque ele é muito quadrado Incomoda muito o dedo A proporção dele é meio esquisita Ele é mais largo É difícil de segurar Mais difícil do que o S24 Ultra Mais difícil do que o Xiaomi 14 Ultra também Outra coisa que me irrita nele É que ele demora pra carregar Assim como o S24 Ultra Nessa Samsung não tem nenhuma vantagem Os dois demoram muito pra carregar É vergonhoso o S24 Os dois principais aí Concorrentes do mercado O S24 Ultra E o iPhone 14 15 Pro Max Carregarem devagar Enquanto todos os outros carregam rápido Até os Motorola Que inclusive lançam no Brasil Então não é questão só de garantia Lança Motorola no Brasil Com carregamento rápido E com garantia Vacilo da Apple A tela é top do mercado A tela da Samsung A mesma que usava no S23 Ultra Então é a melhor tela do mercado Até o ano passado O S24 Ultra Era pra ser melhor Mas tem essa treta aí Dessa nova padrão Desse novo padrão de cores Desse antirreflexo Que nem todo mundo gosta Mas é uma tela realmente muito bonita Vantagens do iPhone A bateria dura muito mais Que o S24 Ultra É muito mais otimizado O sistema pra gestão energética Por alguns motivos Tipo matar tarefas em segundo plano Não existe basicamente multitarefa Mas os jogos também são muito mais bonitos E os jogos que tem pra Android O Wild Rift é mais bonito Não são só os jogos AAA Não são só os jogos que não tem pra Android Esses jogos AAA aqui são lindos Mas o Wild Rift é mais bonito no iPhone Do que no S24 Ultra O NBA Arcade É um jogo de Playstation 5 Com gráfico Não é diferente Mas a jogabilidade idêntica Do Playstation 5 Só que no iPhone Tem também aqui o Death Stranding Que é um jogo de R$160 Tem o Resident Evil Village E o Resident Evil 4 Então aí dois jogos Remaster Mas AAA Dá pra jogar sim No Android Via Emulador Então não é nada espetacular Também no emulador Você consegue subir A resolução Pra 4, 5 vezes E daí ficar bem próximo Desse que roda nativamente No iPhone E claro Jogos Cloud Que daí não precisa nem De um celular potente pra jogar Apple ProRes Que muita gente vende Com uma grande vantagem Gente Esse celular aqui é de 246 GB Não É 246 GB Que é a versão base Do 15 Pro Max ProRes Em 4K Ele grava 29 minutos Pra 90% 95% 99% dos usuários É totalmente inútil Você não vai ficar Com o SSD plugado Pra gravar externo E assim Vamos falar que dá Uns 150 GB Esses 29 minutos Porque tem a parte Ocupada pelo sistema Você vai ter aí Um SSD de 1 TB Um... Seis vezes isso? É? Você vai ter aí Duas horas e meia De gravação Num SSD de 1 TB E vai ter que descarregar Daí num computador Sabe? É muito inútil Assim Pra maioria das pessoas Ninguém vai usar Ninguém vai usar A não ser pessoas Que realmente criam Conteúdo com o iPhone Não amadores Assim Não como meu canal Do YouTube Não um canal simples Alguma coisa mais aprofundada Vídeos de marketing De propaganda Mas aí a pessoa Provavelmente vai Usar uma câmera Uma câmera profissional Em vez de um iPhone Mas se for usar o iPhone Realmente é uma vantagem leve Para os arquivos Do S24 Ultra Mas eu não consigo Falar que isso é uma vantagem Eu espero que a Samsung Implemente isso Que a Apple também Continue implementando Mas que tenha um Sei lá Um ProRes Compactado Como a Blackmagic tem Como a Red Tem um ProRes Compacto Porque senão Vai continuar sendo inútil Para 90% das pessoas Câmera muito boa Câmera selfie melhor Do que o S24 Ultra Câmera traseira Eu não gosto tanto Bateria dura melhor Carregamento lento Até mais lento Que o do Samsung Nem aguenta os 45W Que a Samsung entrega E o iOS Tem muitas limitações A falta total de multitarefa Tem bugs Muitos bugs Mais bugs Do que o Android Na verdade Do S24 Ultra Ou do Google Pixel Que são os dois Que eu gosto mais É uma excelente experiência Mas não acho Que é o suficiente Para me fazer Sair do S24 Ultra E mudar para iPhone 15 Pro Max Se você gosta muito De iPhone Se você tem um iPhone 12 iPhone 11 É muito melhor É uma grande evolução É com certeza O melhor iPhone já feito Mas ele custa bem caro Esse aqui eu paguei 6.500 reais E a versão com chip digital A versão nacional Com chip físico Você não acha Por menos de 7 7.200 7.300 De 256 A de 512 É importado 7.5 E nacional 8.8.5 Já o S24 Ultra De 512 Eu paguei 6.000 reais E eu acho ele superior E ainda vem com o dobro Da memória Custando menos O S24 Plus 4.000 reais Assim São experiências boas Também Eu gostei muito Do iPhone 14 Plus Ano passado O 15 Plus Eu já achei Meio caro Eu vou testar ainda O iPhone 15 Versão normal Como eu sou De dia a dia E assim gente Eu não odeio iPhone Dá viu Falar um pouco mal De iPhone E assim Eu prefiro Muito Muito mesmo Android Tem bugs As pessoas não falam Do bugs Quando eu falo Dos bugs Dá viu E as pessoas não gostam Não sou hater Hater de iPhone Todo ano Eu testo Todo ano Eu acho uma experiência Boa Melhor do que a do anterior Só não o suficiente Para me fazer Mudar Para o iPhone Tem bugs Tem problemas Custa mais caro E eu não acho melhor Mesmo nível No máximo Do S24 Ultra E aí a questão De gosto pessoal O meu gosto pessoal Me faz usar o Android Windows principalmente Transferir arquivos Para o iPhone É um pé No saco Só passar um arquivo Para editar De um computador Para o outro Mas é isso O que vocês acham Qual é o seu favorito iPhone 15 Pro Max Ou S24 Ultra Eu José Júnior Já vou voltar Para o S24 Ultra Agora mesmo Correndo Um mês Foi demais com o iPhone Uns 10 dias Com o iPhone 15 Pro E agora uns 20 Com o 15 Pro Max Ótima experiência Só não é a melhor Na minha opinião E Sei lá Sofri um pouco Por não ter todo o ecossistema Prometo que eu vou testar Com o ecossistema algum dia Quando eu tiver muito dinheiro Porque custa muito caro Se você não inscrito no canal Não consegue se inscrever Deixa o like E eu espero ver você Nos próximos dias Valeu